Meus amigos e minhas amigas, quero agradecer a todo o povo brasileiro que foi às ruas em 2016 defender a democracia. E quero agradecer ao povo brasileiro que vai continuar indo para a rua em 2017 para defender a sua aposentadoria, para defender a sua educação, para defender o seu aumento de salário, sobretudo para defender o seu emprego e para conquistar novos empregos, para exigir que o governo fale em desenvolvimento, fale em investimento, fale em financiamento, fale em crédito, em coisas que podem ajudar a economia a crescer. O governo não pode só falar em corte, 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 corte e só corta dos mais pobres. Não há nenhuma possibilidade de nós resolvermos o problema da economia brasileira só falando em corte. E toda vez que se fale em corte, a gente sabe que não vai cortar dos mais ricos, vai cortar sempre dos trabalhadores e daqueles que mais necessitam. Então é preciso mudar o tom da música. Nós já provamos que é possível o Brasil ser melhor. Nós já fomos o povo mais alegre, o povo mais otimista do mundo. Nós passamos 12 anos tendo aumento de salário. Nós passamos 12 anos em que cada Natal era motivo de muitas festas, porque as pessoas iam à rua para comprar, mesmo que fosse pouco. O país está parado. E vai continuar parado se o governo não mudar a política econômica. A União não pode investir, os Estados não podem investir, os prefeitos não podem investir, os empresários não estão investindo, os bancos não estão com crédito e o povo não tem crédito. Ou seja, como é que pode funcionar a economia desse jeito? E eu acho que você sabe que eu estou falando com conhecimento de causa, porque eu já fiz isso uma vez. Só tem um jeito para o Brasil em 2017, é a gente voltar a acreditar no povo brasileiro. A gente voltar a inserir o povo na economia, com emprego, com financiamento, com crédito. Se a pessoa está devendo um pouquinho, pega um novo empréstimo, paga aquele velho e começa a vida nova. O microempreendedor, o pequeno empresário, ou seja, é preciso colocar a economia para funcionar. É preciso circular o dinheiro na mão das pessoas nesse país, senão não tem crescimento econômico. Primeiro, nós sabemos que é preciso reestabelecer a democracia e só pode fazer o que eu estou falando um presidente que tenha respaldo popular. E respaldo popular chama-se voto na urna. Portanto, é preciso antecipar o processo eleitoral. É preciso que a gente tenha coragem de dizer, é preciso que o povo vote a eleger um presidente pelo voto direto, para que ele possa fazer as mudanças que o Brasil precisa que seja feita. Se você acredita nisso, continue indo para a rua. Porque eu acredito. Eu acredito no Brasil, acredito no povo brasileiro, acredito no trabalhador, no empresário, acredito que é possível a gente fazer esse país voltar a ser o país do otimismo, o país dos sonhos. Porque não é só os outros que têm direito de sonhar. O povo brasileiro precisa sonhar e levantar todo dia para tornar o seu sonho uma realidade. Que somente nós, juntos, seremos capazes de reconstruir esse país, economicamente e politicamente. Porque, sabe, o povo merece. Feliz Natal e feliz Ano Novo. Que 2017 seja o ano da recuperação do nosso país.